Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. Estou aqui com a co-host e co-apresentadora do podcast Fronteiras da Engenharia de Software, Maria Cláudia Emer, que também é aqui da UTF-PR Curitiba e do PPGCA. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem. Pronta para mais uma conversa muito interessante, né, com alguém que trabalha com Engenharia de Software na academia. É, e até mais do que Engenharia de Software, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, hoje a gente vai entrevistar a professora Thais Batista, professora titular do Departamento de Informática e Matemática Aplicada, de MAP, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu já estive lá muitos anos atrás, quando eu era um aluno de graduação ainda na Universidade Federal de Alagoas, a gente pegou um ônibus da universidade e foi lá para um evento, né, uma semana acadêmica, muito legal. Eu lembro que eu conheci lá o professor Valdemar Cessa, que até hoje é meu amigo, professor aposentado lá da USP. E a professora Thais atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Computação, é também bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1C. É autora de livros na área de arquitetura de software e de mediaware para internet das coisas, entre várias outras coisas, né. A gente, nós somos professores, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Atua no programa de pós-graduação em sistemas de computação, que é o que tem mestrado e doutorado, PPGSC, né, a sigla, que tem mestrado e doutorado aí na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, que é um lugar onde também atua um entrevistado nosso já do antigo, do episódio 6, professor Uirá, Uirá Culesa, foi em outubro de 2020. Então, é sempre um prazer receber professores e professoras aqui. Então, muito obrigado, professora Thais. Tudo bem? Você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Bom dia, Adolfo, Maria Cláudia e todos que estão nos ouvindo. Eu queria agradecer muito pelo convite, por estar aqui, também por me apresentar e gostaria só de complementar, trazendo um pouco do meu histórico de trabalho no contexto de engenharia de software para as cidades inteligentes, né, em 2015, o Instituto Metrópole Digital, da UFRN, onde eu também atuo, ele iniciou um projeto chamado Smart Metrópolis, com o objetivo de desenvolver plataformas e aplicações para cidades inteligentes. E eu atuo, então, nesse projeto, junto com vários outros colegas da UFRN, e desde então, a gente tem levado à frente essa iniciativa, contribuindo, então, para o desenvolvimento de cidades inteligentes. Muito bom. A gente tem um grupo bom também aqui em Curitiba, que trabalha com cidades inteligentes, inclusive o pessoal do PPGCA, professor Luiz Celso, professora Nádia, também de outros programas nossos aqui, professora Keiko. Enfim, e Curitiba geralmente é tida como uma das cidades mais inteligentes do mundo, né, ganha esses prêmios. Eu realmente não sei exatamente o que isso significa em termos práticos, né? Então, já que hoje a gente vai falar um pouco sobre engenharia de software para cidades inteligentes, você pode começar explicando para os nossos e nossas ouvintes o que significa o termo cidades inteligentes? Sim, cidades inteligentes são as cidades que elas usam a tecnologia de uma forma estratégica para fortalecer os serviços, né, que são fornecidos pelos cidadãos, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos, e se envolve a melhoria de infraestrutura, de uso de recursos naturais, de forma sustentável, e beneficia a economia local, né? Então, vários serviços como transporte inteligente, governança digital, sistema de segurança inteligente, etc., né, são focos das cidades inteligentes, né, coleta de lixo inteligente também, e contribui, então, pela melhoria, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, para a melhoria de toda a infraestrutura da cidade. E aí, nós também queremos falar um pouco a respeito de desafios da engenharia de software para cidades inteligentes, né, como entra aí a engenharia de software nesse caso? Pois é, esse contexto de cidades inteligentes, como vocês viram, é bastante amplo e muito desafiador, então, falando em termos de engenharia de software, os desafios são inúmeros, né, Então, o desenvolvimento de cidades inteligentes, ele envolve um cenário tecnológico bem diversificado. Em geral, a gente define esse cenário tecnológico, né, em um modelo de quatro camadas. Onde a camada mais baixa é a camada que tem os sensores, atuadores e demais elementos de hardware que fazem parte do contexto da cidade, né, esses sensores e atuadores, eles estão todo o tempo fornecendo informações, recebendo também comandos para poder agir, para melhorar um determinado recurso. Então, em um outro nível, estão as tecnologias de rede, de computadores, né, que interligam esses elementos, esses elementos físicos. Num terceiro nível, estão as plataformas de midware. As plataformas de midware, elas facilitam o desenvolvimento e a operação dos sistemas, né, que fazem parte da cidade inteligente. E no mais alto nível estão, efetivamente, as aplicações. Então, em todas as camadas, dessas quatro camadas, a gente tem vários desafios de engenharia de software. Então, desde o nível mais baixo, onde temos o desafio de interoperabilidade entre os dispositivos físicos, que são heterogêneos, né, e que precisam enviar dados para as aplicações, receber comandos também das aplicações. E essa questão da heterogeneidade, ela precisa se tornar transparente para as aplicações. Então, temos vários desafios em termos de construir software que permitam essa interoperabilidade. Certo? Na parte de midware, aí, temos toda a complexidade de arquitetar, desenvolver, testar e implantar os serviços de midware. Né, esses serviços de midware são os mais diversificados possíveis, que vão desde serviços, né, para receber essa grande quantidade de dados que trafegam no contexto de uma cidade inteligente, né, gerenciar esses dados, armazenar, etc. A questão de segurança que é muito importante. E vários outros aspectos que estão ligados justamente numa camada de infraestrutura, que caracteriza a camada de midware, que precisa de todas as etapas da engenharia de software, realmente, para ser desenvolvido e para operar. Então, temos desafios, assim, imensos, né, nesse cenário. Na parte das aplicações, também uma outra série de desafios. Um dos grandes desafios nessa parte das aplicações é o fato de que as aplicações para as cidades inteligentes são muito comumente desenvolvidas de uma maneira separada, desconectada, né, os chamados silos, né, então esses silos desconectados, eles realmente dificultam completamente a ideia de concretização de cidades inteligentes, porque as cidades inteligentes usam a tecnologia para prover serviços, né, como eu já falei anteriormente, mas as aplicações, elas precisam estar conectadas umas com as outras para que os dados de uma aplicação, elas possam ser usados em outra aplicação e eles cooperarem para efetivamente realizar a ideia de cidades inteligentes. Então, nesse contexto, a gente tem uma, assim, todos os desafios ligados a todas as etapas do ciclo de vida de software, né, desde a parte de requisitos, que precisa ser levantada de uma forma bem apropriada, considerando todo o contexto aí das aplicações que vão rodar nas cidades inteligentes, depois de requisitos, arquitetar, né, fazer o projeto também dessa, do software, né, que vai perpassar todas as aplicações e que vai dar suporte para a operação delas também. Depois implementar, depois testar, né, e depois evoluir, né, o processo, os softwares hoje em dia, eles têm uma demanda muito grande de uma evolução permanente. Então, em cidades inteligentes, né, todas as etapas do ciclo de vida do software, elas precisam ser revisitadas justamente para que se possa considerar todos os aspectos que caracterizam essas aplicações de cidades inteligentes e tratar esses aspectos desde as fases iniciais do processo de desenvolvimento, né. Contextos de cidades inteligentes é um contexto extremamente dinâmico, é um contexto que tem um número muito grande de usuários, certo? É um contexto onde a gente tem uma diversidade de aplicações com dados provenientes de diversas fontes, desde os dispositivos físicos até os próprios cidadãos que usam, por exemplo, sistemas web e os dados que estão nesses sistemas precisam ser considerados também, porque a cidade inteligente, ela forma um ecossistema. E esse ecossistema, ele tem de estar cinergicamente integrado, né, se não houver essa sinergia, você vai ter os chamados silos isolados, independentes, que vão efetivamente estar ajudando as cidades inteligentes, mas não de uma forma ampla, onde todas as aplicações cooperam e se consegue se dar o melhor, né, do conjunto de informações que trafegam no contexto de uma cidade. Então, a engenharia de software, ela é altamente desafiada, né, para esse contexto, que é um contexto que tem uma gama de especificidades muito ampliada, né? Exatamente, então são muitos desafios. Agora a gente vai entrar em algumas questões específicas que você e seus colaboradores enfrentaram, né, falar especificamente de alguns artigos. Então, o artigo que você e seus co-autores publicaram foi, a gente sempre fala aqui o título em português, mas na descrição do episódio você acha o link para o artigo em inglês, né? O nome do artigo é Uma Plataforma para Integrar Dados Heterogêneos e Desenvolver Aplicações para Cidades Inteligentes. Foi publicado na Future Generation Computer Systems em 2022. Neste artigo vocês apresentaram o Smart Geolayers, SGO, uma plataforma para o desenvolvimento de aplicativos para cidades inteligentes. O que é essa SGO e quais são os principais resultados desse trabalho? Bom, a plataforma SGO, né, Smart Geolayers, como você falou, é uma plataforma de midr, que ela foi desenvolvida no contexto desse projeto, que a gente participa, o projeto Smart Metropolis, para facilitar o desenvolvimento e operação de aplicações para cidades inteligentes, né? Como eu falei, o contexto de cidades inteligentes, ele tem um conjunto de requisitos muito amplo, então, quando começamos o projeto, levantamos na literatura todos os requisitos que caracterizam esse contexto de cidades inteligentes e, a partir desses requisitos, nós fomos investigar quais eram as plataformas existentes que davam suporte a esses requisitos. E investigamos várias plataformas, né, disponíveis no mundo inteiro, e essas plataformas, nenhuma delas, ela atendia completamente a todos os requisitos. Então, chegamos à conclusão que precisávamos desenvolver uma plataforma que atendesse a esses requisitos, mas também desejávamos aproveitar o que já era feito, né, no mundo inteiro, a gente não queria reinventar a roda. Então, com essa ideia de aproveitar, nós verificamos, nesse estudo sistemático que realizamos, que a plataforma FIWARE, que é uma plataforma que foi desenvolvida no contexto de um projeto financiado pela comunidade europeia, ela era a plataforma que mais atendia a esses requisitos. Então, começamos a usar a plataforma FIWARE e também vimos que a instalação, o uso, etc., da plataforma tinha várias complexidades associadas. E aí surgiu a ideia de que a gente deveria desenvolver uma plataforma de mídia, aproveitando os componentes da plataforma FIWARE, né, e fazendo melhorias nesses componentes, também fazendo com que o uso e a operação desses componentes fossem facilitados, né. Também incluímos algumas outras coisas que a plataforma FIWARE originalmente não tinha. Então, o SGEL surgiu dessa maneira, né, de uma constatação de que não tínhamos uma plataforma que fosse suficientemente ampla para atender todos os requisitos, nem que fosse fácil de usar. E aí também, com as demandas que nós tínhamos das aplicações de cidades inteligentes que começamos a desenvolver no início do projeto, nós verificamos as limitações do FIWARE quanto aos requisitos dessas aplicações. Então, aí surgiu a ideia de desenvolver uma nova plataforma que é o SGEL. Então, o SGEL, ele fornece uma gama de componentes, né, que provém serviços variados para as funcionalidades que são necessárias para o desenvolvimento de aplicações de dados inteligentes, tais como gerenciamento de informações heterogêneas, que são provenientes de várias fontes, né, sejam sistemas de gestão, sejam dispositivos de internet das coisas, né, sejam sistemas web, por exemplo. Também a parte de segurança, autenticação e autorização para proteger o acesso às informações. Também dá suporte a uma coisa muito importante, que é dar suporte a consultas baseadas em processamento geográfico. Então, a plataforma é uma plataforma que ela é baseada nas informações geográficas que caracterizam a cidade, né, e todas as informações de domínio específicos, tipo saúde, segurança, educação, etc., elas são colocadas em camadas que estão sobrepostas sobre essa camada, o que a gente chama de camada básica, a camada geográfica. Permitindo, então, consultas baseadas em processamentos geográficos, consultas semânticas, gerenciamento de dados temporais, processamento de eventos complexos, e serviços de integração de dados, né, que é uma questão, assim, primordial. A gente, no contexto de cidades inteligentes, a gente recebe dados de diversas fontes que vêm em diferentes formatos, e a gente teve esse desafio logo no início do projeto, onde a gente disse que a gente precisa fazer um serviço de integração de dados, que permita fazer leituras de diferentes fontes e colocar esses dados em um formato padrão. Então, esse gel é uma poderosa ferramenta de gestão e visualização de informações urbanas e geográficas. Atualmente, ele vem sendo utilizado em aplicações desenvolvidas para secretarias municipais, para o Ministério Público do Rio Grande do Norte, para o Ministério de Desenvolvimento Regional, Secretaria da Educação, enfim. Uma característica importante é que ela provê o que a gente chamou de dashboard de desenvolvimento e dashboard de visualização. O dashboard de desenvolvimento, ela facilita o desenvolvimento das aplicações das inteligentes, ele consegue dar informações das aplicações que estão executando, quantos dados estão trafegando naquelas aplicações, então, ele dá muitas informações importantes para o desenvolvedor. Claro que com toda a segurança necessária, para que apenas os desenvolvedores que são autorizados a ver determinadas informações, elas possam ter acesso a elas. e o chamado dashboard de visualização, onde a gente tem lá o mapa da cidade, onde o SGL está sendo usado, e mostrando aí todas as camadas específicas de domínio que estão disponíveis para aquela cidade. Também uma outra, digamos, extensão da plataforma, foi realizada até esse artigo que foi publicado no FGCS, se não contempla essa extensão, que foi incluir a parte de cards relacionados com o BI. Então, esses cards, eles dão informações já consolidadas, bem adequadas, por exemplo, para o gestor tomar decisões sobre a cidade. Então, a plataforma é uma plataforma bem ampla, tem sido utilizada em uma gama bem diversificada de cenários, e ela foi resultado de um trabalho a várias mãos. Então, várias teses de doutorado, dissertações de mestrado foram desenvolvidas justamente agregando funcionalidades ao SGL. Então, o SGL é uma plataforma aí que está disponível para quem tem interesse em desenvolver aplicações de dados inteligentes, possa utilizar, e interações são muito bem-vindas. Muito bem, Thaís, é algo que é bem importante, que a gente desenvolva na academia e consiga utilizar também no mercado, nos órgãos públicos, e vejo que vocês conseguiram fazer isso. Isso, isso. É um desafio sempre utilizar quaisquer tipos de sistemas no contexto, no cenário público, porque exige realmente um envolvimento, não é só a parte, a nossa parte, que é a parte computacional que está sendo desenvolvida, mas é necessário o envolvimento de todo o ecossistema que faz parte da cidade inteligente. Então, tanto nesse ecossistema, a gente cita os entes federativos, sejam municipais, estaduais ou federais, e citamos também a necessidade do envolvimento do cidadão. Se o cidadão não usa aqueles recursos que são fornecidos pela plataforma de cidades inteligentes, a gente não tem a adoção do contexto da cidade. E isso aí dificulta realmente a concretização da ideia de cidades inteligentes. Então, cidades inteligentes, eu sempre falo que é um ecossistema, onde tem a parte da universidade que está aqui trazendo todo o seu conhecimento científico, tecnológico, para permitir o desenvolvimento avançado das coisas, mas a gente precisa também do envolvimento dos demais entes que fazem parte das cidades, os entes públicos, privados e os cidadãos. Certo. E aí, passando para outro artigo, que foi publicado em 2022, rumo a uma arquitetura de microserviços multi-inquilino, uma experiência industrial. Ele foi publicado e apresentado no CompSAC, que é uma conferência internacional da I3E, Computers, Software and Applications Conference. E aí a gente quer que você fale um pouco a respeito do que trata esse artigo, porque você e seus coautores dizem que uma decisão arquitetural crucial é porque e onde a multi-inquilinidade deve ser adotada em arquiteturas de microserviços. O que este artigo apresenta, então, e quais são os resultados que vocês conseguiram obter? Bom, esse artigo foi desenvolvido no contexto de uma cooperação que a gente tem com uma empresa, uma empresa da área fiscal no Brasil, que provê serviços fiscais para várias outras empresas do mercado, empresas grandes, que têm uma quantidade de clientes muito grande. E no contexto dessa cooperação, a gente recebeu como desafio justamente escalar, permitir que a plataforma que eles usam, justamente para fazer o cálculo dos tributos para cada uma das empresas que eles provêem serviços, que essa plataforma pudesse atender a um número muito grande de clientes, e não tivesse degradação do desempenho. Então, ela pudesse escalar de uma forma muito bem comportada. E aí, quando começamos esse projeto, identificamos que eles usavam uma arquitetura que era, digamos assim, monolítica, e que a gente precisava refatorar essa arquitetura, justamente refatorar em alguns pontos onde a demanda de clientes chegava de uma maneira muito rápida. ao mesmo tempo, a gente tinha vários clientes ao mesmo tempo, e a gente precisava fazer uma refatoração para usar microserviços. E aí a gente aplicou algumas estratégias para realizar a refatoração, identificando quais eram os pontos da arquitetura onde a gente tinha uma demanda muito grande pelos serviços, e, digamos, refatorando, quebrando a arquitetura em microserviços, em pontos específicos, porque microserviços a gente sabe que não é a bala de prata. A gente já viu várias empresas migrarem para uma arquitetura baseada em microserviços e depois de um tempo voltarem para uma arquitetura mais monolítica. Então, essa questão de refatoração tinha de ser feita com muito cuidado. Identificamos esses pontos e, nesse artigo, a gente justamente discute quais eram os pontos, qual era a arquitetura monolítica, quais eram os pontos dessa arquitetura monolítica que tinha problemas, que gerava uma degradação de desempenho quando o número de usuários crescia bastante. E aí relatamos qual a nova arquitetura baseada em microserviços. não eram todos os serviços que foram refatorados, apenas alguns, esses que tinham maior demanda. E a gente, então, mostrava como resultado, depois a gente fez um teste, fizemos avaliações realmente bem detalhadas num contexto de produção real e mostramos que a nova arquitetura escalava muito melhor do que a arquitetura anterior. Então, esse artigo relata toda essa nova arquitetura, para o processo de refatoração, todos os testes que foram feitos também, e a comparação com os testes que foram feitos usando a arquitetura original. Depois, esse artigo teve um desdobramento, um avanço, fazendo também refatoração de outros pontos, incluindo um suporte a tratamento assíncrono, de encarga de trabalho muito alta também. e aí publicamos esse outro, esse ano, já em 2023, no Journal Software, Practical and Experience. Certo. Agora, mais recentemente, lá no SBES, Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, na trilha de ideias inovadoras e resultados emergentes, vocês e seus coautores apresentaram um artigo chamado Sobre um Metaprocesso para a Migração de Microserviços. Neste artigo, vocês apresentaram o Metaprocess for Microsoft's Migration Kernel, M3K, para apoiar a migração de aplicativos monolíticos para arquiteturas de microserviços. Já comentou um pouco sobre essa questão. Quais são os benefícios de adotar um Metaprocesso como o M3K? Difícil falar no M3K. Quais são os benefícios de adotar um Metaprocesso como o M3K, ao migrar para arquiteturas de microserviços? Bom, esse artigo, ele está relacionado com o anterior também, que foi justamente com a nossa experiência num contexto real aí dessa cooperação com a empresa que a gente desenvolveu uma arquitetura para microserviços, que a gente identificou que na literatura a gente não tinha muita definição de processos, na verdade, de metaprocessos para apoiar a migração de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microserviços. A gente tem vários processos que são descritos na literatura, mas os processos a gente identificou que eram muito específicos de domínio. Por exemplo, processo para migração de aplicações brancárias para microserviços. Tem várias publicações na literatura que davam suporte a isso. E a gente procurou alguma estratégia mais genérica que a gente, então, pudesse instanciar essa estratégia genérica para o contexto que a gente estava trabalhando, que é o contexto justamente dessa empresa que tem soluções fiscais, para que a gente, com base num processo sistemático bem definido na literatura, a gente pudesse seguir os passos desse processo e fazer a refatoração da arquitetura lá da empresa. E a gente, então, não conseguiu encontrar isso e aí foi inspiração justamente para esse novo trabalho, que é um trabalho mestrado de um aluno meu que é orientado com o professor Edatão Cavalcante e o metaprocesso ele justamente define os elementos básicos que vão fazer parte de um processo para possibilitar a migração para microserviços. certo? Então, quais são as etapas desse metaprocesso? Obviamente, você começa uma primeira etapa estudando a arquitetura monolítica e depois você vai identificar nessa arquitetura monolítica quais são os pontos que precisam de refatoração e assim por diante. Então, a vantagem de você, digamos, definir o metaprocesso é justamente você ter uma definição mais genérica que pode ser instanciada para um processo que é específico para um domínio. Como a gente disse que tem vários processos que são específicos para o domínio de aplicações bancárias. Então, com esse metaprocesso a gente pode derivar processos que vão ser aplicados em domínios diferentes. Por exemplo, a gente está aplicando, validando esse metaprocesso no contexto desse trabalho da empresa que traz soluções fiscais justamente para identificar o que já fizemos anteriormente. Esse metaprocesso ele atende? Esse metaprocesso ajuda? Como é que derivamos os processos a partir desse metaprocesso? Então, a ideia é essa, ter uma solução mais genérica que possa ser derivada para domínios específicos e serem aplicadas então para a migração de arquiteturas monolíticas para arquiteturas de microserviços. Certo. Então, passando agora para a outra parte da nossa conversa, você pode nos falar um pouco a respeito do Instituto Metrópole Digital? Sim, o Instituto Metrópole Digital, um instituto que faz parte da UFRN, ele tem como objetivo fornecer vários aspectos relacionados com a tecnologia e da informação que vão desde cursos de graduação, de pós-graduação, incubação de empresas, né? E o centro do parque tecnológico, o nosso diretor, o professor Ivanildo Rego, ele gosta muito de dizer que é o parque metrópole digital, certo? O parque metrópole digital, ele veio com o propósito justamente de integrar, né, ao redor do Instituto Metrópole Digital um conjunto de empresas que possam, por exemplo, absorver a mão de obra que é formada dentro do Instituto, não só dentro do Instituto, mas dentro da própria UFRN. E também o Instituto, ele tem o papel de agregar as iniciativas de TI que estão em vários departamentos da universidade. então os projetos do Instituto, por exemplo, agregam pessoas de diversas áreas, pessoas de direito, pessoas de administração, de educação, né? A UFRN tem outros departamentos que estão ligados à computação, que é o departamento onde eu sou lotada originalmente, que é o departamento de informática e matemática aplicada, e tem também o DCA, que é o departamento de computação e automação. Então, todas essas iniciativas relacionadas com a TI, elas são agregadas no contexto do Instituto para desenvolver projetos que possam beneficiar a sociedade, para agregar empresas e ter, então, todo um ecossistema que funcione relacionado à tecnologia da informação. Então, o Instituto tem esse caráter multidisciplinar, agregador, fornece aí o suporte às startups, agrega empresas também consolidadas, então, é todo um ecossistema em torno aí da tecnologia e da informação no contexto do Rio Grande do Norte, né? Tem outros, não só cursos de graduação como de mestrado, doutorado, residências em TI, várias residências em TI, tem um curso também técnico para estudantes que estão ainda no ensino médio, então, são uma série de iniciativas, tem um programa chamado Talento Metrópico, também é muito interessante, então, o Instituto, ele tem, assim, esse caráter agregador, desenvolvendo várias iniciativas relacionadas com a tecnologia da informação. Muito bom, ainda tem a vantagem adicional de ser localizado em Natal, né? Que é uma linda cidade. Sim. E agora a gente vai, a gente foi para Natal, agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque recentemente teve uma comemoração dos 30 anos de uma linguagem de programação criada por brasileiros, utilizada no mundo todo, eu gosto sempre de falar isso, porque é muito fácil criar uma linguagem de programação, mas conseguir que ela seja utilizada no mundo todo é difícil, e ainda mais depois de 30 anos da criação, que é o caso de Lua lá, criado por três professores, mas foi, na verdade, essa comemoração teve a ver um pouco com a, eu acho que o professor Roberto se tornou professor... Foi, professor titular. Professor titular, eu estava em dúvida se era algum outro grau. E aí você deu uma pequena palestra lá, e a gente gostaria que você falasse um pouco sobre Lua, sobre a sua participação nesse projeto, o que você fez com Lua, Bom, esse workshop, 30 anos de comemoração da linguagem Lua, foi um evento belíssimo e muito emocionante. Eu fui aluna de mestrado e doutorado da PUC-Rio, no período justamente em que foi criada a linguagem Lua. Foi criada por três pesquisadores de lá, o professor Roberto Elio Zalinski, Valdemar Seles e Luiz Henrique Figueiredo, e ela foi criada em 1993, quando eu estava finalizando o mestrado. Então, em 1995, no doutorado, eu trabalhei na especificação da Semana Anticooperacional de Lua usando a linguagem VDN. Esse foi o meu primeiro contato com a linguagem. E a partir daí, eu comecei a usar Lua, e minha tese de doutorado foi desenvolvida em Lua, e depois, já como professora da UFRN, eu usei e uso Lua em muitos projetos, em muitos projetos mesmo. meus alunos, anos atrás, logo que eu voltei do doutorado, eles começaram a usar Lua no contexto de desenvolvimento de serviços, de plataformas de mídia. Usamos Lua no contexto de um projeto que foi feito também, em parceria com a PUC-Rio, lá no mídia de TV digital, o Ginga. Então, eu trabalho com Lua desde 1995, há muitos anos. Então, no workshop de comemoração dos 30 anos, eu pude reviver essa época, reencontrar pessoas que fizeram parte dessa história junto comigo, em especial, o professor Roberto Herusalins, que é a professora Noemi Rodrigues. Noemi foi a minha orientadora de doutorado que introduziu o Lua, com o Roberto, um dos principais autores da linguagem. eu desenvolvi esse trabalho sobre a especificação da Semântica Operacional de Lua, e eles são pessoas, além de orientadores, pessoas amigas muito queridas. Então, essa comemoração, a gente pôde ver toda a perspectiva histórica de Lua, toda a importância de Lua, e uma coisa, assim, realmente fantástica, que é que a linguagem foi desenvolvida há 30 anos atrás, mas ela é popular mais fora do Brasil do que no Brasil, digamos assim, muito usada no contexto de jogos, em outros contextos também. E como você disse, desenvolver uma linguagem pode até não ser tão difícil, mas o mais difícil é fazer, é manter a linguagem, ou seja, faz 30 anos que eles mantêm essa linguagem. Isso realmente é fantástico. e fazer com que a linguagem tenha uma popularidade no mundo, como a Lua tem. Então, eu tiro completamente o chapéu para eles três, que tiveram uma ideia fantástica de desenvolver a linguagem, evoluir a linguagem, manter a linguagem, um esforço realmente enorme. e Lua é o software brasileiro mais famoso no mundo, é a única linguagem de programação que é popular no mundo e que não foi desenvolvida no primeiro mundo. Então, realmente, a gente precisa bater palmas e incentivar bastante a continuidade da linguagem e todo esse processo de manter a linguagem que é feita pelos autores. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu lembrei. Uma coisa que toda a gravação, porque eu assisti a sua palestra porque eu vi a gravação no YouTube, a palestra do professor Roberto está lá também e todas as palestras do workshop estão lá no canal, acho que no canal da PUC Rio. Vou até anotar aqui de lembrar de deixar o link para a playlist. Outra coisa é que esse ano teve uma entrevista, aconteceu uma entrevista num podcast que chama Free Code Camp em português com o professor Roberto. Uma entrevista muito boa. A entrevistadora conseguiu tirar umas informações muito legais do professor Roberto. Vou deixar o link também. Por curiosidade, hoje a gente está gravando aqui em 15 de dezembro de 2023. Eu fui entrevistado nesse podcast e o meu episódio saiu hoje. Mais uma coisa, eu gosto também de falar para as pessoas que lua é uma linguagem que é criada por brasileiros e usada no mundo todo. É a mais famosa que aparece melhor nos ranks, mas existem mais outras duas criadas por brasileiros e usadas no mundo todo, que são a Elixir e a Lin. A gente teve um episódio agora em 2023 com o criador de Lin, o Leonardo de Moura. Agora, outra coisa que eu queria falar, já deixo aqui se o professor Roberto estiver escutando, a gente quer entrevistá-lo aqui. Já fiz o convite por e-mail, acho que se perdeu o meu e-mail, não tive resposta, mas a gente quer entrevistá-lo aqui no Fronteiras. Vai ser uma entrevista fantástica, porque o Roberto realmente é um pesquisador de uma capacidade enorme. Eu admiro muito o Roberto, não só por Lua, mas realmente pela capacidade intelectual diferenciada que ele tem. E em 2012, você foi escolhida pesquisadora homenageada da SES, Comissão Especial em Engenharia de Software da Sociedade Brasileira de Computação. O que esse reconhecimento significa para você? Bom, foi uma grande alegria receber essa menção honrosa. Eu havia sido coordenadora do Comitê de Programa do SBES em 2010, coordenadora da Comissão Especial de Engenharia de Software, já trabalhando na comunidade há bastante tempo. E receber essa honraria foi uma enorme alegria por ter sido agraciada com um prêmio prestigioso que distingue as contribuições para a Engenharia de Software e também ter o trabalho reconhecido pelos pares é uma coisa muito importante. Então, eu sou muito agradecida à Comissão Especial de Engenharia de Software por ter me dado essa menção honrosa em 2012. E já falando de 2023, você foi eleita presidente da Sociedade Brasileira de Computação. O que significou, o que significa isso para você? Bom, esse foi um momento muito marcante da minha carreira, tem sido chegar à presidência da maior sociedade científica da América Latina na área de computação e uma área que também é majoritariamente masculina, não é algo que eu poderia imaginar alguns anos atrás. Então, a SBC, ela sempre teve um papel bem importante na minha carreira. Eu acho que eu aprendi a ser pesquisadora durante o mestrado e doutorado almejando publicar as minhas pesquisas nos eventos da SBC. Frequentei muitos eventos da SBC durante toda a minha carreira. Então, em 2003, ou seja, 20 anos atrás, eu organizei o SBRC, o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, onde eu atuo também. Minha formação é toda na área de redes, sistemas distribuídos e engenharia de software, porque sistemas distribuídos estão ali na confluência entre redes e engenharia de software. Então, eu faço parte das duas comunidades, de redes e sistemas distribuídos e de engenharia de software. Inclusive, o ano passado, eu tive também a honra de receber uma premiação lá da Comissão Especial de Redes e Sistemas Distribuídos, que também me deixou muito feliz. Então, esse evento organizado em 2003 foi uma experiência fantástica, porque tivemos mais de mil participantes no SBRC, uma comunidade vibrante, que só realmente me incentivou a continuar trabalhando por essa comunidade. Trabalhar para a SBC é muito gratificante, porque a gente vê que a comunidade, ela apoia, ela precisa do trabalho voluntário das pessoas. Depois, eu organizei alguns outros eventos também, o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, o CSBC, eu organizei em 2011, junto com o colega, o professor Martin Musicanti. Em 2020, eu organizei o CBSoft também, junto com dois colegas, o professor Francisco Dantes e o professor Everton Cavalcanti. E aí, toda essa história ligada à SBC nos eventos, sempre fez com que a SBC fosse muito especial para mim, muito especial na minha carreira. Teve esse papel preponderante. em 2008, eu fui convidada pelo professor José Carlos Maldonado, então, presidente da SBC, para fazer parte da diretoria da SBC. Também foi um momento muito feliz. Eu fui diretora de secretarias regionais. Depois disso, eu fui conselheira, fui vice-presidente da SBC de 2015 a 2019. E agora, depois, quando saí da vice-presidência, fui conselheira novamente e agora presidente. poder contribuir para a comunidade de computação no Brasil é uma oportunidade que me deixa muito feliz. Eu espero atender a todos os anseios dessa comunidade. Muito bom. Ah, a pergunta agora tem a ver mais com o papel da SBC, porque a gente sabe, todo mundo sabe que é a Sociedade Brasileira da Computação, que organiza eventos e tem um posicionamento também em algumas questões que são relacionadas à computação na sociedade. Mas como é que se expressaria o papel da Sociedade Brasileira da Computação na relação entre academia, sociedade e indústria? Bom, excelente pergunta. Então, a SBC, ela desempenha um papel crucial na interação entre academia, sociedade e indústria relacionado com a computação no Brasil. Ela é uma entidade sem fins lucrativos que busca justamente promover o avanço da área da computação e, obviamente, promover esse avanço envolve essa relação entre academia, sociedade e indústria. E aí, a SBC, ela tem um papel central justamente na promoção e desenvolvimento da área de computação. Ela atua como a ponte entre academia, sociedade e indústria para garantir justamente um ambiente colaborativo entre esses diferentes entes que beneficia todos os envolvidos. O seu papel nessa relação entre esses três setores pode ser destacado assim da seguinte maneira, através de várias ações que a SBC faz. Uma delas, incentivar a pesquisa e o desenvolvimento em ciência da computação, promovendo as conferências, simpósios, workshops, apoiando a troca de conhecimento entre pesquisadores, professores e estudantes, criando uma rede de colaboração justamente que fortalece a comunidade acadêmica, que permita a divulgação do conhecimento, compartilhando descobertas e avanços na área por meio de suas publicações e eventos e justamente através disso a sociedade é beneficiada, a indústria pode utilizar aquilo que é desenvolvido no contexto da computação no Brasil. A SBC tem diretoria que está ligada a essa parte de interação com empresas, que facilita a interação da comunidade acadêmica com a indústria, promovendo parcerias e colaborações. Na organização dos eventos, que é um ponto forte da SBC, ela reúne acadêmicos profissionais e a indústria também para trocar ideias. Vários eventos têm a chamada trilha da indústria, que traz pessoas da indústria para relatar também quais são os problemas da indústria, quais são as soluções e interagir com a comunidade acadêmica para que possa ser feita uma sinergia entre a academia e a indústria. E tudo isso beneficia a sociedade. Então, a SBC também oferece recursos para o desenvolvimento dos profissionais, incentivando os programas de certificação, ajudando a manter os profissionais atualizados, engajar a sociedade em todo esse contexto de divulgação científica, de aproximar a computação da sociedade. E uma das iniciativas agora nessa questão de aproximação da computação à sociedade é justamente uma iniciativa que a SBC começou muitos anos atrás numa interação com o MEC ressaltando que era muito importante que a computação ela estivesse presente na vida do cidadão desde a educação básica, passando pelo ensino fundamental, até chegar, obviamente, ao ensino superior. Então, a gente tem um cenário que a computação hoje ela é ensinada no ensino superior. Muitas escolas, às vezes, dizem ah, a gente tem computação. Às vezes, o que eles estão dizendo é a gente tem computação é que a gente aprende a usar algumas aplicações de computação, os alunos têm interação com o computador, mas a maioria das escolas públicas não tem isso, por exemplo. E a SBC, ela, anos atrás, na ocasião, eu estava na vice-presidência junto com o professor Lisandro Granvira, que era o presidente, começamos uma iniciativa que vem muito antes disso, eu estou citando a nossa gestão, porque eu estava presente, mas eu sei que os presidentes anteriores tinham várias iniciativas associadas a essa ideia de que computação tinha de vir da base. Por quê? O nosso dia a dia, a gente está permeado por computação em tudo que a gente faz, em tudo que a gente usa. E as pessoas precisam ter o chamado letramento digital. E aí, então, numa iniciativa da SBC junto ao MEC, para convencer de que era necessário que a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, ela incluísse computação como sendo obrigatória. E aí, finalmente, isso aconteceu, mais recentemente. Então, após muitos anos de interação e a participação da SBC e dizem outras instituições, ressaltando essa importância, a educação básica, então, hoje tem a obrigação de incluir computação. Quando a gente diz incluir computação, são várias coisas. O que a gente pode ressaltar é que o que é importante é o pensamento computacional, é ensinar o pensamento computacional desde criança, para que isso se torne natural na vida do cidadão. E agora a gente tem a responsabilidade, já que a BNCC incluiu a obrigatoriedade da computação, a SBC também tem o papel de ajudar a implementar isso. A gente tem um contexto de 200 mil escolas no Brasil. Nessas 200 mil escolas tem de ter profissionais que vão justamente concretizar aquilo que a BNCC incluiu. E aquilo que a BNCC incluiu teve uma participação ativa da SBC. Então, agora a gente está formatando um programa de mestrado profissional em rede, justamente para formar professores que vão atuar nessas escolas na educação básica. É uma iniciativa realmente bem arrojada, digamos assim. Estamos submetendo esse programa à CAPES, que abriu uma chamada e agora em janeiro a gente vai submeter, como eu disse, é um programa em rede, várias instituições do Brasil vão estar associadas a esse programa, porque a gente realmente tem de ter uma capilaridade muito grande nessa formação de professores para atender a todas as escolas do país. A SBC também tem o papel de mostrar como é que as escolas podem implantar o que a BNCC preconiza. Então, todas essas atividades da SBC são realizadas no contexto da nossa diretoria, que trabalha bastante, de maneira voluntária, os diretores não recebem nada por isso, como eu disse, a SBC é uma sociedade sem fins lucrativos e todo o trabalho que fazemos lá é voluntário, presidente, vice-presidente, diretores, conselheiros e toda a comunidade acadêmica que muito contribui para a evolução da SBC. Muito bem, o papel da SBC é muito importante mesmo, na sociedade, na academia, na indústria. Bem, agora mudando um pouco de assunto, mas também acho que dando continuidade àquilo que você falou, de que a comunidade, no fim, a gente sabe que a comunidade que envolve a computação, ela é majoritariamente masculina, né? Temos aí algumas mulheres e com certeza hoje nós temos mais do que tínhamos, né? Alguns anos atrás. Então, indo nessa linha, nós temos um outro podcast, que é o Emilias Podcast, Mulheres na Computação, que faz parte do nosso programa de extensão Emilias Armação e Bits, que por sua vez é parte do Meninas Digitais, né? Que é um programa chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação. E aí nós temos uma pergunta que a gente sempre faz lá, que vamos fazer aqui pra você. Se você já enfrentou obstáculos ao longo de sua carreira ou durante sua educação, que você identificou como sendo algo influenciado pelo fato de você ser mulher. Uma excelente pergunta. Eu já participei de algumas entrevistas também no contexto do programa de meninas digitais, nos eventos que elas fazem no CSBC, que essa pergunta já apareceu também. Bom, eu acho que os maiores obstáculos que eu enfrentei, hoje em dia talvez não enfrente tanto, mas foram os preconceitos da própria sociedade, sociedade em geral, não da SBC, sobre o fato de ser uma área majoritariamente masculina. Então, várias vezes me questionaram, uma área que só tem homens, como é que é trabalhar lá? Será que durante, digamos, a minha formação, isso não aconteceu na graduação, porque na minha graduação, na época, tinha bastantes mulheres na área, minha turma era mais ou menos metade homem, metade mulher, formamos oito pessoas na graduação, onde quatro eram homens e quatro eram mulheres. Então, lá naquela época da graduação, a gente não tinha essa disparidade tão grande. Muitas vezes as pessoas até me perguntam e onde é que a coisa começou a realmente acontecer das mulheres não estarem tão presentes na área. No mestrado, eu já percebi que começou a ter mais homens, depois no doutorado também não era tão igualitário e aí justamente nessa época eu acho que foi a época que eu recebi mais questionamentos das pessoas em geral, seja pessoas da família ou outras pessoas de porquê. Se eu me sentiria bem num contexto onde só tinha homens e mais, no mestrado eu trabalhava professor Luiz Fernando Gomes Soares foi meu orientador, tinha um laboratório lá e tem até hoje, ele já faleceu há alguns anos, mas o legado dele continua e tem um laboratório que eu trabalhava que era o telemídia que a maior parte realmente era de homens, mas eu nunca senti preconceito por partes dele, e eu acho que realmente eu tive sorte de ter encontrado pessoas especiais na minha trajetória acadêmica, meu orientador Luiz Fernando, ele lá no laboratório tinha poucas mulheres, mas ele sempre incentivava muito essas mulheres e os demais também, os meus colegas que fazem parte do que a gente chama até hoje de família telemídia, então eu tive sorte de fazer parte dessa família onde não havia esse preconceito, mas havia o preconceito da sociedade e até hoje perguntam como é estar num ambiente majoritariamente masculino, eu acho que também às vezes depende da sua postura, eu não me sinto intimidada num ambiente assim, então eu acho que o fato de eu não me sentir intimidada também ajuda um pouco, né, e muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas até assim, muitas vezes não é um preconceito explícito, mas os homens ficam interrompendo as mulheres, né, porque acham que tem o direito de fazer isso, mas em geral, assim, há interrupções, há, às vezes de uma forma mais natural, interrupções, pessoas que interrompem homens e mulheres, e às vezes, talvez, por estar, digamos, interrompendo uma mulher, mas eu não deixo, eu não permito, eu, ah, você está me interrompendo, deixa eu terminar com o que você fala, entendeu, alguma coisa desse tipo, então várias vezes até algumas alunas me perguntam isso, ah, como agir num ambiente majoritariamente masculino, aí eu falo, ah, acho que você deve agir de uma forma natural, de uma forma, de igual para igual com eles, e se houver alguma ação que mostre preconceito, ou mostre, sei lá, que está lhe interrompendo, porque acha que você é mulher, então que eles têm mais o direito de falar, você não deixa, você diz, eu preciso terminar de falar, você fala depois, né, então eu acho que a gente precisa combater essas coisas, e eu procuro combater dessa maneira, mas como eu disse, eu tive muita sorte de ter durante toda a minha trajetória acadêmica encontrar pessoas, trabalhar com muitos homens, né, no contexto do laboratório telemídia, como eu disse, que era o meu início, e toda a continuidade, a maioria eram homens, e até hoje, né, em muitos contextos, às vezes eu entrava alguns anos atrás, hoje nem tanto, mas alguns anos atrás eu entrava numa sala de aula, e os alunos eram todos homens, todos, 100%, não tinha uma mulher, às vezes tinha uma mulher, e aí eu sempre dizia para ela, né, você não deve se sentir intimidada pelos homens, então eu acho que o fato de eu não me sentir intimidada, não deixar, né, que nenhuma atitude preconceituosa, ela evolua, ajuda muito também, e isso eu aconselho a todas as mulheres, não permitam, se sintam igual a eles, acho que isso vai ajudar. Muito bom, então agora a gente está chegando na parte final do nosso podcast, onde a gente pergunta, é a pergunta que define, que dá o título do podcast, e a gente sempre gosta de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer, ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Uma excelente pergunta, a gente sempre fica refletindo, né, o que vem depois, desde, digamos, o início da minha formação na computação, o mundo mudou muito, né, eu tive uma graduação onde não existia internet, onde não existia Google, obviamente, se não existia internet, não existia nada disso, e vários alunos, né, perguntam a mim hoje em dia, como é fazer computação sem internet, sem Google, ali foi realmente a base, a gente aprendia tantas linguagens de programação. Eu aprendi, eu acho que cerca de uns sete ou oito linguagens de programação durante minha graduação, né, começou com Fortran, depois Basic, Pascal, Cobol, Lisp, Prolog, enfim, e por, Assemble, e por aí vai. Mas aí, as coisas mudaram muito ao longo dos anos, né, uma transformação digital, assim, imensa. E qual será a próxima? Qual será a próxima fronteira? É uma boa pergunta que a gente sempre fica refletindo. Eu creio que, e eu, assim, também, não só creio, mas eu também gostaria que uma dessas próximas fronteiras, porque eu acho que são várias, né, mas uma das próximas fosse o desenvolvimento sustentável de software, né, isso já está em volta, digamos assim, já é um assunto que vem sendo discutido em vários contextos. Esse ano, inclusive, eu tive numa conferência na França, onde eu fui co-chair do comitê de programa, que era sobre sustentabilidade, justamente, sustentabilidade em vários sentidos, e o desenvolvimento sustentável de software é um ponto, que eu acho que o foco na criação do software sustentável é muito importante, que nesse desenvolvimento do software se observe não apenas os requisitos funcionais, mas também vários aspectos de sustentabilidade, né, que ele seja eficiente em termos de uso dos recursos, né, os recursos realmente estão cada vez mais escassos, os softwares estão precisando cada vez mais de recursos e justamente esse trade-off ele precisa ser muito bem solucionado, né, então o desenvolvimento de software tem que beneficiar a sustentabilidade, tem também, obviamente, um outro grande desafio é a questão de segurança, a gente vê tantos problemas de segurança, né, de fraudes relacionados com o uso de software, né, softwares bancários em todos os domínios, bem como a questão ética, né, essa questão ética é muito importante, também é outro aspecto que já tem sido bastante falado, a gente precisa evoluir muito nesse ponto, então acho que a sustentabilidade também inclui a ética e isso é muito importante, então gostaria muito de que a próxima fronteira trouxesse avanços consideráveis nessa parte de desenvolvimento sustentável de software, né, eu sei que outro ponto que é muito discutido hoje é o uso da inteligência artificial, né, está sendo aí discutido em todos os âmbitos para o desenvolvimento de software, não os de IA no, digamos assim, como uma ferramenta lá dentro, mas também os avanços de IA em termos de aprendizagem de máquina, aprendizado profundo, redes neuronais, por exemplo, e modelos de linguagem que se discutem muito que vão facilitar o desenvolvimento de software que um aspecto que é muito discutido é que vai os programadores não vão mais ter o trabalho de programar, de codificar o software, né, ele vai ser todo codificado através de mecanismos de inteligência artificial, não sei até que ponto a gente vai chegar nesse sentido, mas certamente a gente vai evoluir muito, né, e não acho que os programadores vão perder seus empregos completamente, mas que eles vão ter grande ajuda da inteligência artificial, sem dúvida, então acho que as próximas fronteiras, né, estão relacionadas com esses e outros aspectos também, né, cyber security é outro ponto muito importante. Muito bem, então, muito obrigado professora Thais Batista, eu passo a palavra para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes. Bom, eu quem agradeço a vocês por trazerem questões tão, assim, importantes, por trazerem discussões que certamente vão ser interessantes para aí o público, gostaria de parabenizá-los por essa iniciativa e dizer que eu estou sempre à disposição, seja como pesquisadora da área de engenharia de software, seja como presidente da SPC no momento atual, né, gostaria de dizer que essa iniciativa de vocês engrandece bastante a comunidade, contribui bastante para a comunidade e eu só tenho a agradecer por vocês terem feito esse convite e terem me dado a oportunidade de falar de assuntos tão relevantes. Assim, fechamos o episódio do Fronteiras da Engenharia de Software, agradecemos a todos os nossos e as nossas ouvintes e até o próximo episódio. tchau, obrigada. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da Engenharia de Software, também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchors ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io Estamos também no Twitter e no Instagram como arroba fronteirases. e no Instagram